Como é que é pessoal? Tudo bem? Daqui novamente Rosário Dilo para mais um GeoMinuto. E neste GeoMinuto de hoje nós vamos falar sobre o processo de restituição. Na realidade o processo de restituição é muito antigo, onde antigamente para nós podermos então fazer uma restituição era preciso utilizar equipamentos de restituidores antigos ou analíticos. Conforme conseguimos ver nesta imagem, este é um restituidor analítico. Este processo na realidade de restituição, muitas vezes a restituição é o processo em que nós produzimos um modelo cartográfico, um modelo digital de elevação, utilizando então pares de fotografia. Gosto a falar naquilo que era feito antigamente. Com este restituidor, conforme nós conseguimos ver, ele tem então os locais onde nós podemos posicionar o par fotogramétrico ou par de fotografias, duas fotografias. E temos então a parte da ocular, onde nós observamos e conseguimos então visualizar as duas fotografias sobrepostas. E ele então depois é feito a restituição. Neste processo antigo ou analógico em que se utilizava os restituidores analíticos, conforme conseguimos ver, ele tem duas manivelas. Uma manivela para o eixo X e uma manivela para o eixo Y. Na realidade era para servir de posicionamento em X e Y para nós podermos então movimentar sobre as fotografias ou o estéreo par. Para o caso do eixo Y, para o caso da restituição das altitudes, tinha então o pedal, ok? Que se usava, conforme vemos aí o pedal, que se usava então para poder reposicionar o eixo Z. Neste caso, eram então produzidos os modelos, ok? Utilizando os restituidores analíticos antigamente, ok? E tinha então também alguns restituidores que vinham já com as mesas digitalizadoras. Conforme esta que nós conseguimos ver, nós estamos então a fazer a restituição, ou estamos a fazer o desenho, ou a processar o modelo, e tudo então é conseguido ser visualizado nas mesas digitalizadoras. Pode ter então um observador a verificar aquilo que você está a restituir e poder então dar a informação ao operador sobre alguns erros que estão a comentar, ou o próprio operador pode então verificar também este erro. Passou-se então num processo em que a restituição depois começou a se fazer em restituidores digitais, ok? Conforme nós conseguimos ver agora, este já é um restituidor digital, onde já começou a se utilizar o próprio computador. Antes de tudo aquilo que era observado antigamente num restituidor analítico, através da ocular, é então observado a partir de um computador, ok? Ou um ocular que pode então ser montada e ligada num computador e poder então ser feito a restituição das fotografias, ok? Mas logicamente que o processo atualmente é muito mais avançado, que a restituição para a produção dos modelos datográficos, ou outros modelos digital de elevação, já são feitas então utilizando fotografias digitais, né? Aquelas fotografias que começaram a ser tiradas depois com, ou são tiradas com voos convencionais com uma câmera aerofotogramétrica, ok? Ou as fotografias que são obtidas então com os drones, né? Que são geradas depois dos ortofotos. Então, esta restituição ou este modelo de processo de produção de modelos cartográficos ou outros modelos de elevação, ok? São então feitas em computadores utilizando software de sistema de informação geográfica ou outros softwares de processamento digital de imagem. Temos então agora sim um processo muito mais vantajoso, muito mais rápido e muito menos cansativo, porque aprender a fazer restituição em modelos analíticos anterior era muito trabalhoso e até aprender levava muito tempo. Utilizando então, conforme já disse, o software de sistema de informação geográfica ou outros softwares de processamento digital de imagem, nós então conseguimos produzir os modelos de forma muito mais rápida e num tempo record. Grato por terem acompanhado mais este GeoMinuto sobre o restituidor e a restituição e até o próximo GeoMinuto. RÁ!